Olá pessoal, eu sou o Regis Tonkel e está começando mais um vídeo aqui para o canal Tonkel Hoje eu vou começar uma série sobre o FreeBSD Nesse primeiro vídeo vamos fazer a instalação dele Vamos fazer da maneira mais rápida possível, vamos lá Bom pessoal, a primeira coisa que vocês tem que fazer é realizar um download da imagem do FreeBSD No caso você deve acessar o site freebsd.org Clicar no botão download No caso é a última versão estável do FreeBSD Clicando aqui, somos direcionados para a página de download Tem algumas arquiteturas aqui que o FreeBSD está disponível No nosso caso vamos selecionar a opção AMD64 Que é equivalente a 64 bits Clicando aqui, somos direcionados para a página de download Eu sempre seleciono a opção disco 1 ISO Que está em torno de 700 MB É o sistema básico do FreeBSD Você vai instalar apenas os softwares básicos necessários para começar a administração do servidor Clicamos Clicamos Baixamos a imagem Eu já tenho baixado, então não preciso de novo Vamos voltar Vamos para o Gnome Box Eu já selecionei a opção para criar uma nova máquina Vamos selecionar o nosso arquivo O Gnome Box já lista, mas se você baixou em um diretório diferente, vou mostrar agora Selecionar arquivo, vamos até Downloads Onde eu tenho aqui baixado a imagem Tenho aqui ele Dou dois cliques O Gnome Box já sugere uma configuração básica Não vou modificar Vou apenas clicar em criar Já começamos o processo de boot da imagem do FreeBSD Aqui já na nossa tela inicial Temos algumas opções No nosso caso Vamos No nosso caso aqui já bootou a imagem Que é a primeira opção Que é o boot automático O boot pelo CD Aqui então são Sugeridas três opções Nós vamos apenas apertar Enter Nessa tela nós deveremos selecionar o layout de teclado Vamos selecionar a primeira opção que aparece Brazilian 275, code page 850 Vamos selecionar Se quiser testar, mas lembrando que aqui não aceita acentuação Nessa página Nessa tela, desculpa Vou dar um OK Vou na primeira opção, continue Agora vamos definir o hostname Eu vou chamar de zebra Aqui vamos selecionar os componentes para instalação Eu apenas deixarei os componentes básicos Na verdade eu não selecionarei mais nada Vamos selecionar a opção Auto ZFS Que tem algumas vantagens Sobre o UFS Deixar o auto mesmo Como é uma máquina virtual Até é interessante a gente Ver se vai funcionar Aqui no Gnome Box É a primeira vez que estou instalando com GPT Vou dar um Continuar Vamos dar um OK Vamos selecionar com a barra de espaço Apertar Enter Yes Vamos esperar o processo de particionamento do disco Agora já está fazendo a instalação Agora está acontecendo a extração desses arquivos dentro do HD Processo concluído Agora é hora de definir a senha do root Eu vou definir uma senha aqui É hora de digitar novamente a senha Opa Acho que a gente tem uma tecla errada Hora de configurar a interface de rede Lembrando que Como eu estou com o Gnome Box É como se eu tivesse um cabo de rede conectado na máquina Então Não preciso de muitas configurações OK Enter novamente Aqui vamos configurar o DHCP Yes No caso Não vou configurar o IPv6 Aqui não tem problema Vou deixar padrão Vamos selecionar O Nossa time zone Vamos aqui América Segunda opção Brasil 10 E a opção 8 Brasil Que daí é o horário de Brasília Goiás Distrito Federal E assim por diante Yes Aqui O dia e a hora A princípio está o QSQ Horário também Aqui Nós definimos alguns serviços Que vão inicializar com o boot Eu vou deixar apenas o SSHD No caso é o SSH Só o padrão aqui também E o dump dev Senão o sistema não inicializa OK Aqui temos algumas opções Como é uma máquina local Vamos desabilitar o SendMail Service O princípio é apenas isso que vamos fazer diferente OK Agora Somos perguntados se desejamos criar um novo usuário Yes Enter Vou digitar o meu nome O nome completo Aqui apenas apertar o Enter O grupo de login apenas o Enter Aqui adicionamos no grupo Well Para podermos logar como root Depois Através do usuário Regis No caso Porque se não estivermos nesse grupo O FreeBSD não permite que logamos Com o usuário administrador Não é o sudo Lembrando No caso Eu digitei irado Enter Aqui o nosso Padrão De Qual é o nosso Shell Eu gosto do CSH Então eu vou selecionar ele Diretório home Enter Enter E vamos digitar uma senha para o nosso usuário Digitar novamente Não Aqui está tudo ok as nossas informações Sim Então a gente vai dizer que sim Adicionar outro usuário Não Agora Não nos resta mais nenhuma configuração Apenas sair e aplicar as configurações E concluir a instalação Enter Pode ser que demore um pouquinho Nós somos indagados se queremos Antes de reiniciar Abrir o Shell e realizar algumas configurações Isso é para você que precisa de algumas configurações específicas Para que o teu sistema inicialize No nosso caso Não precisamos Apenas vamos apertar o Enter Vamos finalmente Rebootar o nosso sistema Pronto pessoal Estamos com o nosso sistema Vamos logar com o nosso usuário É isso aí No próximo vídeo veremos como fazer a instalação do NDX E como configurá-lo Para que já sirva como nosso servidor web Valeu Clique no curtir se você gostou Dê seu feedback Valeu Até mais Vem